Eu estou pratecido. Eu camombo com você. É, eu achei que ia tocar bem com isso, mas a coisa tem como você argumenta. Não, mas eu camombo com você, mas eu sou isso só pra você. Você é uma raza. Porque elas são mais mais ridas. E se eu tinha esse problema que poderia alimentar as coisas para eu me aperteço? Ah, muito bom. Vamos ser todos todos os nossos amigos.